Olá, muito boa tarde para você, meio-dia e cinquenta e um. Será enterrado hoje, às quatro horas da tarde, o corpo do empresário e estenista José Amin Dyer. Ele morreu em um acidente ontem, pela manhã, na rodovia Rio Santos. O corpo do empresário foi levado para o cemitério memorial do Vale, em Jacareí. Muito abalados com o acidente, os familiares não quiseram gravar entrevista. O sócio do estenista disse que José Amin Dyer tinha ido para Angra dos Reis visitar um amigo. Ele tem grandes amigos lá em Angra, né? Ele foi passar um final de semana maravilhoso lá, estava feliz, tinha postado algumas fotos da viagem. Ele foi passar um final de semana com um grande amigo dele lá, somente isso. No passado ele frequentou muito Angra, né? Agora ele ia esporadicamente, mas os amigos ele sempre visitava, né? O acidente aconteceu nesta segunda-feira na rodovia Rio Santos, trecho de Paraty. De acordo com a polícia rodoviária, o veículo que Dyer dirigia bateu de frente com o ônibus de excursão. O estenista morreu na hora. José Amin Dyer Neto tinha 47 anos. Natural de São Paulo foi um dos grandes tenistas do país na década de 80. Aos 18 anos, era considerado o melhor brasileiro na categoria juvenil. Como profissional, José Amin chegou a ser o número 139 do mundo no ranking simples, quando enfrentou nomes como o norte-americano André Agassi e chegou ao número 188 nas duplas. Ainda fez parte da seleção brasileira de tênis, que disputou a Copa Davis entre os anos de 1986 e 88. A minha história com o Zé vem desde 12 anos de idade. Eu tenho 50, ele tinha 47, quase 48, então a gente tem uma vida inteira juntos. A gente jogou muito tempo dupla juntos, a gente viajou muitos anos juntos pela Europa, pelos Estados Unidos. O Zé era, sem dúvida, muito mais que um amigo para mim. O Zé é um irmão. Nossas famílias têm fortes vínculos de amizade. Minha filha tem a mesma idade da filha dele, sempre viajaram juntas. Então, é uma perda, para mim, muito forte, porque vai um grande pedaço de mim. Eu acho que o tênis brasileiro está de luto. Eu venho aqui, talvez, representar uma série de ex-jogadores, ex-profissionais. Todos me ligaram, isso é uma grande satisfação, assim, para nós. E eu, principalmente, sou muito amigo do Zé. Nós jogamos desde o juvenil, 12 anos de idade, até hoje, tendo uma convivência muito grande. Então, é difícil estar falando, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele deixou um legado muito legal para o tênis. A academia em São José é um sucesso. É um cara que esteve fora do tênis durante oito anos, trabalhando em um outro ramo. E, de um tempo para cá, fez a academia, eu acho que fez, bateu aquele negócio no fundo do coração de fazer o que gosta, que é tênis, que é esporte. E eu acho que ele deixou um legado grande aí, não só para o tênis de São José dos Campos, como para o tênis do Brasil. O diretor do grupo Bandeirantes de Comunicação era amigo pessoal de Amin Dyer. Ele lamentou a morte do ex-tenista. É muito triste a perda de um grande amigo, um apaixonado pelo esporte, pelo tênis, um vibrador, cheio de planos, cheio de energia. A gente do grupo Bandeirantes e eu, pessoalmente, tínhamos sempre uma parceria com ele. Trouxemos grandes campeonatos para a cidade. É uma perda lastimável. Um amante do esporte, um vibrador, um pai de família, enfim, vai ser difícil porque é realmente um grande amigo, comove a todos nós. Em sinal de luto, a academia de tênis que ele montou em São José dos Campos há cinco anos permanece fechada e deve reabrir na próxima quinta-feira. Nos últimos anos, José Amin se dedicava exclusivamente ao complexo de tênis. Aqui, ele incentivava a prática do esporte para pessoas de todas as idades, mas tinha o sonho de formar novos atletas profissionais. Para a gente, o Zé está aqui ainda. Nós vamos continuar todo o trabalho que foi iniciado em 2007, 2008. Vamos dar sequência em tudo o que a gente conseguiu fazer até agora, melhorar aquilo que tem que ser melhorado. E não acabou, né? O Zé continua, a academia continua, a Dyer continua e vamos dar sequência em todos os projetos e tudo aquilo que a gente tem para fazer nesse ano de 2014, que eu tenho certeza que é o que ele quer, o que ele queria, o que eu sempre quis. O sonho da vida dele é essa academia e a gente vai seguir em frente. E um agente penitenciário da P1 de Tremembé alerta para superlotação de presos no local. O funcionário afirma que o número de guardas é insuficiente para realizar o atendimento básico. Com medo, ele procurou a nossa reportagem em busca de ajuda. As denúncias são deste funcionário. Com medo de retaliações, ele prefere não ser identificado. O guarda da P1 de Tremembé, a penitenciária doutor Tarcísio Leônce Pinheiro Sintra, afirma que os trabalhadores do local estão sobrecarregados. Hoje, realmente, não é somente guarda que falta na unidade. Faltam funcionários de toda espécie. Mas o guarda, hoje, às vezes, é deslocado para não ser motorista, para trabalhar na parte diarista, na parte burocrática. Então, fica faltando guarda para tudo. E é onde sobrecarrega. Você tem que ir ao correio, buscar os correspondentes de presos, você tem aos finais de semana que existem as denúncias. Aí, os guardas têm que sair um guarda feminino e um guarda masculino para ir até o PS, para ir até a delegacia, levar a visita quando acha um flagrante. Então, isso tudo sobrecarrega o guarda. Ele conta que a unidade tem cerca de 80 guardas. Mas, nos plantões da madrugada, o efetivo é de apenas 12. Além disso, os agentes recebem ameaças dos detentos. Como é que o guarda vai, com 12 guardas, vai sair para fazer um atendimento, uma cela com 8, 9 presos. Ele não vai poder abrir, ele não vai poder atender. Um preso morre, quem vai responder? É o guarda que trabalha lá. Não é o secretário, não é o coordenador, não é o diretor-geral. Para ele, a superlotação no local é outro problema. O agente discorda dos números apresentados pela Secretaria de Administração Penitenciária. Segundo a SAP, a capacidade no local é de 538 presos. Mas a população carcerária atual está em 931. Essa semana já está com 1.082 e tem uma perspectiva de mais 150 para essa semana. E até o final de fevereiro, 1.700 presos. A juíza da vara de execuções criminais de Taubaté, Sueli Zeray, que não quis gravar entrevista. Ela disse apenas por meio de assessoria que discordou que a P1 de Tremembé esteja superlotada. Já a Secretaria de Administração Penitenciária também discorda da informação e diz que após uma reforma feita na unidade, a capacidade de presos agora é de 1.192 presos. E a população atual é de 1.087 detentos, ou seja, está abaixo do previsto. A SAP também informou que há um concurso em andamento para a contratação de novos profissionais. Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos por roubo nesta madrugada no bairro Santa Inês, em São José dos Campos. Santa Inês 2. Ambos já tinham outras passagens criminais. Com eles, a polícia apreendeu joias, aparelhos de telefone celular, relógio de pulso e dinheiro. Também foi recuperado com a dupla um veículo que havia sido roubado esta semana na cidade. O carro foi encontrado em uma estrada que liga o bairro Jardim São José ou Santa Maria, na zona leste do município. Ainda em São José, um homem foi preso após atropelar e matar uma mulher no Bosque dos Eucaliptos, isso na noite de ontem. O condutor não prestou socorro à vítima que morreu no local. De acordo com a PM, ele ainda tentou fugir, mas foi capturado em um bar no Jardim, no bairro Cidade de Jardim, e aparentava estar sob efeito de álcool. Se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas assumiu ter atropelado a mulher. Ele foi indiciado por homicídio culposo e omissão de socorro. A seguir aqui no Banho de Cidade, há a previsão do tempo e ainda no estúdio, um balanço dos quatro anos de poupatempo em Taubaté. E ainda a construção de novas unidades na região. Espere para ver, já já a gente está de volta, uma em ponto.